Do jeito que o mundo vai Do jeito que o mundo vai Do jeito que a moda vem Mantimento tá subindo E a saia sobe também Mantimento quando sobe Eu também sinto amargura Também sinto a goiaca Bameando na cintura Quero ver o povo pobre Viver dentro da partura Quero ver o preço no chão E a saia nas alturas Do jeito que o mundo vai Do jeito que a moda vem Mantimento tá subindo E a saia sobe também Devia ter uma lei Não deixa que ninguém robe Quem não sente o preço alto É só a família nobre Quero ver o preço no chão Pra ajudar o povo pobre A saia não tem importância Deixe a saia que sobe Do jeito que o mundo vai Do jeito que a moda vem Mantimento tá subindo E a saia sobe também Pra ajudar o povo pobre Ninguém encontrou um meio Pra bregar o preço alto Nessa terra não tem freio A saia acompanha o preço Vai subindo o seu receio Já descobriu a canela Está pra cima do joelho